E aí, manas, tudo bem com vocês? Bora lá pra mais um vídeo aqui nesse Brazão. Fazia muito tempo que eu não gravava o Andando no Braz pra vocês. Agora eu tô aqui na rua João Teodoro. Vamos lá, né, dar uma voltinha aqui nas ruas do Braz pra quem tá vindo esse mês ou mês que vem ficar mais familiarizado. Consegui, né, se virar no Braz, não é nenhum bicho de sete cabeças, mas esse vídeo aqui é pra ajudar você pra que você não fique tão perdida quando chegar por aqui. Hoje tá fazendo um solzão, eu acredito que essa semana inteira vai ser muito quente depois daquele vendaval, né, que teve aí de chuva. Gente, vocês acreditam que eu fiquei três dias sem energia na minha casa? Foi tenso demais. Deixa eu atravessar aqui. Mas, é... Essa semana eu acho que vai ser toda quente, viu? Tá fazendo muito calor. Agora, ó, a gente entrou aqui na rua Cheers. Aqui na frente a gente tem o shopping e hotel total, tá vendo, ó? Aqui é shopping e é hotel também pra quem quiser se hospedar, né? Bem no meio da feira. Essa rua aqui de madrugada a gente tem feira também. Essa rua que a gente tá entrando agora é a rua Cheers. E ela tem feira tanto durante a madrugada quanto na parte da manhã também. E vocês sempre perguntam, né? Ah, a feirinha da manhã tem preço bom? Tem, gente. O mesmo preço da madrugada, ó. Peçinha de 10 reais. Ali tem peça infantil de 8 reais. É que tem coisa que não dá pra mostrar, né? Por conta de ser réplica. Aí aqui, ó, a gente tem algumas lojas independentes, né? Tem shoppings, galerias também. Que geralmente vão ficar abertas aí no sábado. Tô gravando pra vocês no sábado, tá? Vai ficar mais ou menos aberto aí até umas duas da tarde. Claro que depende do movimento também. Mas geralmente é esse horário. Tanto essas lojas assim de rua, quanto de shopping também. Aí hoje, né? Graças a Deus, eu acho que não teve rapa. Mas quando tem rapa, todo mundo corre por aqui, gente. Ó, dando mais uma visão pra vocês aqui da rua. Algumas lojas aqui. Gente, tem lojas de jeans. Essa aqui não abre, porque ela trabalha só com atacado mesmo. Ó, loja de roupa fitness. Biquíni. Tem loja de sapatos, ó. Vocês se perguntam? É porque não é muito foco daqui, né? A maioria das minhas seguidoras, elas têm lojas de roupas. Então não é algo que eu gravo muito, assim, coisas diferentes, sabe? Porque geralmente não dá... Não dá muita visualização. Ó, agora a gente tá chegando aqui na esquina. Nós temos, de um lado, o Shopping VHT, ó. Que é um coraçãozinho. Ai, nem sei se deu pra ver. A gente solta muito forte. Aí aqui na esquina a gente tem o Shopping Valtier Premium. Aqui do outro lado, o Shopping Valtier Popular, ó. Decora bem pra quando você, principalmente, vai de noite, né? Às vezes a gente não consegue ver direito. Se atrapalha um pouco por causa das mancas. Mas tenta gravar as frentes dos shoppings, ó. Principalmente o shopping onde o seu ônibus fica estacionado, tá bom? Pra você conseguir voltar rápido, né? Descarregar seu carrinho. Ó, ali tem outra frente do Shopping Valtier Popular. Essa rua aqui que corta é a rua Vitor Hugo. É aquela rua famosa, farm, sabe? Que eu sempre gravo pra vocês. E, ó, tem muitas opções de comida na rua. Gente, meu estômago é de aço. Eu como, nunca passei mal, não. Mas quem tem o estômago mais sensível, tem opção de restaurantes dentro dos shoppings. Tranquilo, tá? Com refeição completa. Quem não gosta de arriscar, né? Ou quem não gosta da comida de São Paulo. Tem Mac em quase todos os shoppings. Porque Mac não tem erro, né? Então é... É tranquilo. É questão de alimentação também. Ó, agora a gente tá... Aqui de um lado, a gente tem o Valtier Premium. E aqui do outro, o Valtier Popular. Aí a parte das bancas também fica funcionando durante a manhã. Geralmente o pessoal estica no sábado. Porque é muito forte pra varejo. E, assim, tem atacado também, né? Porque muitas pessoas ainda são CLT e empreendem. Então só tem o sábado, né? Que é o dia de folga. Pra conseguir vir comprar, ó. Aí todas as bancas funcionando. Gente, aqui, ó. Tem muitas opções de barraquinha pra vocês comprarem. Ó, opções de brinquedos. Aqui do nosso lado direito agora, tem o Shopping New Bancas. Gente, eu nunca consigo tirar um tempo pra vir gravar aqui pra vocês. Porque eu trabalho com assessoria, né? Então eu preciso priorizar as compras, né? Das meninas. E aí os melhores dias é a segunda, terça e quarta. E aqui, como a maioria trabalha com atacado, então eles funcionam mais de segunda, terça e quarta. De quinta em diante já é mais vazio, sabe? Aí é um pouquinho complicado. Mas eu vou tentar gravar pra vocês. Porque aqui, ó. Tem ótimas opções de plus size. Tem muita roupa arrumada, né? Moda boutique. Tem moda evangélica. Tem... Gente, tem tudo aí. Infantil tem pouco. Acho que masculino. Eu nem cheguei a ver se tem masculino aí. Ó, agora aqui na outra esquina. Essa é a rua Alexandrino Pedroso. Ó, o cruzamento aqui. Vou entrar aqui um pouquinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, essa é a Alexandrino Pedroso, que a gente tá entrando agora. Acho que um pouquinho aqui. Ali tem o Shopping Porto Novo, que é toda essa lateral aqui também do Alexandrino. Aqui nós temos o Shopping Canindé. E mais lá na frente ali, aquela pontinha azul, vou botar uma setinha apontando, ali é o Shopping Azulão. E mais ali pra frente tem Galeria Carnot, Shopping Carnot também. Vocês vão ver que no Brasil inteiro tem várias opções de shoppings e galerias. Então, se tiver um tempinho, entra, porque tem muita opção legal pra vocês. Agora eu vou tentar passar na frente da Galeria Pagé. Ó, Shopping Canindé. Essa aqui, gente, ainda é a Rua Cheers, tá? Vou virar aqui pra vocês verem como é uma rua bem extensa. Ó, tá vendo lá no finalzinho ali, o vermelhinho? A gente vê o dali, que é o Shopping e Hotel Total. Ó, e a gente tá continuando aqui. Ah, aí aqui, ó, esse é o Porto Novo, tá? Ai, deixa eu parar aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Esse é o Porto Novo. E a gente vai passar no Porto Velho. A gente chama Porto Novo, Porto Velho. Ó, esse aqui já é o Porto Velho. Ai, deixa eu subir aqui. Ó, esse aqui é o Porto Velho. Gente, ele não tem mais nem placa na frente. Ó, não tem mais nem placa. Esse aqui é o Porto Velho. Aí aqui, ó. Ai, na frente da... Uma das frentes, né, da Galeria Pagé, que vai até ali no final. Lá na frente, a gente vai entrar na Rua Hahnemann. Ó, e aqui, ó. Essas lojas aqui, gente, da Rua Tira, geralmente elas abrem de madrugada, tá? Então você consegue comprar aí no meio da feira mesmo. Mas a minha dica é comprar nessas lojas só depois que a feira terminar. Porque elas vocês vão encontrar abertas até umas duas, três horas da tarde, dependendo do dia. Mas a feirinha acaba cinco horas, né? Então prioriza primeiro a feira. E depois, quando acabar a feira, vai pra essas lojas e pro shopping também. E continuamos na Rua Cheers. Mas lá na frente, que eu não vou pra lá, tem o Shopping Eleve, que fica na Cheers. E a gente vai dobrar aqui na Rua Hahnemann, que é a rua da Galeria Pagé. Ó, aqui é cruzamento da Hahnemann com a Cheers. Ó, o Shopping Fan ainda é na esquina. Essa loja aqui, gente, é legal pra comprar utensílios pra casa. Mas o mínimo é R$300 aí. Ó, é aqui na esquina a gente tem o Shopping Cheers. Vamos entrar na Hahnemann. Tem que ter muito cuidado com os carros aqui. Que é um fluxo muito grande. É tanto carro, van, moto, bike, carreteiro. É o caos aqui, ó. Que ainda é o Shopping Cheers. Ó, aí o Shopping Porto Velho, só tem placa aqui pra Hahnemann, ó. A plaquinha dele. Aí nós vamos passar em frente à Galeria Pagé. É um ótimo lugar pra você comprar eletrônico, acessório, maquiagem também. Você que não quer se distanciar, né, ir lá pra 25, por causa de trânsito. Às vezes você tá de bate e volta. O trânsito aqui em São Paulo é muito doido. E eu não recomendo, gente. Tem gente que fala que é tranquilo. Mas eu não recomendo você voltar e ir voltar a pé dali. Eu acho meio estranho. Eu já fui só uma vez com meu esposo. Mas sozinha eu não faria jamais. A gente ficou com muito medo. É, eu não iria. Tá, então não recomendo. Aí aqui na Galeria Pagé... Ah, eu passei da placa. Vocês têm ótimas opções de acessórios, de maquiagem, de produtos importados, eletrônicos também. A diferença não é tão grande se você for comprar pouco, tá? Ó, aqui à frente da Galeria Pagé. Ela é bem grande, tá? Ó, aquela parte ali toda é Galeria Pagé. Então tem muitas opções aí de quem trabalha com eletrônico, acessório pra celular, tá? Tem muita opção aí. Cosmético também. Então você não precisa se distanciar. É claro que a 25, alguns fornecedores, né? Se você tiver. Vale a pena se você comprar uma quantidade muito grande. Mas vou comprar pouco, como eu, né? Quando eu iniciei com os acessórios, eu comprava pouquinho. Então eu comprava aqui pelo Brás mesmo. Aí quando eu comecei a vender mais, aí é que eu fui lá pro lado da 25, que aí já, né? Uma grande quantidade já compensava mais ir pra lá. Ó, aí tem aquelas lojas de câmera, sabe? Tem estudo aqui, gente. A Galeria Pagé é bem completa. Só não tem muita opção de fornecedor de roupa. Mas tem alguns aí específicos que até eu já gravei pra vocês. Ó, agora aqui a gente tá passando na lateral da Igreja Santo Antônio do Paris. Ó, deixa eu parar aqui pra vocês verem. E essa rua aqui da frente... Ah, deixa eu mostrar que tem uma farmácia também. Gente, eu acho que tem farmácia aqui no Brás. Essa daqui, que é a maior, é a mais completa. Tem no... Eu acho que tem no Valtier Popular, na parte de cima. A da Juta, eu sei que fechou. E eu acho que tem uma no Brás também, se eu não me engano. Eu acho que tem. Mas essa daqui é a mais completa, se você precisar. As outras é mais o básico do básico mesmo. Ó, aqui... É a Poupa Mais. Todas essas ruas que a gente andou até agora... Olha, tem loja de pet ali, bem na esquina da farmácia. É... Todas as ruas que eu mostrei pra vocês são ruas de feira, tá? Ai, deixa eu passar por aqui. Ai, aqui... Vou mostrar a frente da igreja. Agora nós entramos na rua Rodrigues dos Santos, que é uma rua muito famosa. Que todos vocês conhecem, ó. Que é a frente da igreja Santo Antônio do Paris. E essa daqui, ó... Já é o começo da Rodrigues dos Santos. Essa rua também é muito grande. Ela vai parar, gente, lá na... Ela acaba, sabe onde? Lá na frente do Caldeirão da Juta. Tem ali, ó... O Brás. Essa rua ela vai dar lá na frente. Inclusive, essa é a rua que tem aquela feira. Na parte da manhã. Que é a Feirinha da Rodrigues. E ela começa ali na lateral do hotel. Shopping Total. E ela acaba na frente da Juta, tá? Então essa é uma rua muito legal. Tem hotel também nessa rua. Pertinho ali da minha casa. Depois eu vou tentar mostrar a frente pra vocês. E aí é legal porque você tá na feira. Tanto na madrugada, quanto na feira durante o dia. Então você tem muita opção aí de compra pertinho de você. Aqui mais uma frente do Shopping Porto Novo. E tem as bancas. Tá bem legal agora. Ih, deixou ir um pouquinho mais lá na frente. Antes de correr. Nossa, gente. Já vai deixando o like aí, pelo amor de Deus. Que eu tô toda preguenta aqui. Gravando pra vocês. Não é fácil gravar nesse sol. Mas já deixa o like. Se tu não é inscrita humana, já se inscreve. E se tu precisar de assessoria, é só chamar a gente lá na assessoria das humanas, tá? Aqui na descrição tem o link pra você falar direto comigo lá no WhatsApp. E agendar a sua compra. Você que é lojista e você que é sacoleira, tá bom? Ó, aqui tem muitas opções de lojas. Lojas de importado, lojas de t-shirt. Tem lojas de bragués. Os chinês eu amo essa loja aqui. Tem um monte de braguacinho. E na rua tem gente vendendo de tudo que vocês possam imaginar. Aqui a gente tem os fundos do New Bancas. E aqui nessa parte tem muita loja de chinês. Muita, muita, muita mesmo. Agora a gente vai chegar um pouquinho mais lá na frente. Que foi de onde eu iniciei o nosso tour. Que é a Rodrigues dos Santos, cruzamento com a João Teodoro. Ó, já dá pra ver ali no fundinho o nome total. Que é o shopping e hotel. Gente, nunca consegui gravar nesse shopping pra vocês. Eu já fui lá, mas nunca consegui liberação. Infelizmente. Aí eu desisti. E gravo pra gente mais na feira. Mas dá pra comprar algumas coisas aí, né? Claro, se você estiver público. Que é mais uma pegada de peças Bom Retiro. Ó, tem loja de plus. Aqui tem mais uma frente do Shopping Valtier Premium. Ó, ali é a parte do estacionamento dos ônibus. Gente, a maioria desses shoppings tem... Que eu sei que tem gente que mora aqui perto, né? Em outras cidades de São Paulo. E gosta de vir de carro pra fazer as compras da sua loja. Então a maioria desses shoppings tem estacionamento pra vocês. Então é, né? Uma opção. Gente, tem uma seguidora. Eu esqueci de onde ela é. A menina, ela é guerreira. Ela vem de moto pra fazer compra pra loja dela. Vocês acreditam? Eu acho que eu já encontrei com ela umas duas, três vezes aqui no Brás. Nossa, admiro muito essa menina. Ela vem de moto, gente. Muito, muito, muito guerreira. Ó, e as galerias aqui. Shopping Elite. É, Vitória Voice. Ali vende muita... Assim, é de 10. Mas tem que ter cuidado. Porque eu não sei se eles entregam ou não, tá? E quando é fornecedor assim, tem muita gente que se passa por eles. Então só compre presencial mesmo, viu? Ó, o shopping. Muitas galerias. Entrem nessas galerias, tá? Porque às vezes vocês encontram... Nossa, eu já encontrei tanto fornecedor bom. Que entrou nessas galerias. Ó, loja infantil. Nossa, na outra ponta tem uma loja infantil enorme, enorme, enorme. Quase na frente do... Ali do Total Quartier, sabe? Venha comer minha rosca. De novo, contra o homem da rosca. Ele falou que é a mais comida do Brás. Ó, agora chegamos no cruzamento da Rodrigues. É bom que eu já mostro pra vocês o início da feira. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal mostrando a feirinha durante o dia. Então, depois que terminar esse vídeo aqui, aproveita e já vai assistir o vídeo da feirinha da madrugada. Feirinha da madrugada não, né? A feirinha do Brás durante o dia, ó. Aqui é a rua João Teodoro. Pra lá a gente tem muita loja de equipamento pra loja. Manequim, cabide. Então é legal vocês darem uma pesquisada, tá? Ó, aqui pro outro lado a gente tem Shopping New Mall ali. E coladinho Shopping Total e Hotel, ó. Tá vendo aí? Hotel e Shopping. Shopping e Hotel Total. Essa daqui é a Rodrigues dos Santos. É a rua que tem feirinha, né? E que já tem vários vídeos aqui no canal pra vocês. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que esse vídeo ajude quem tá vindo, né? Pela primeira vez aqui no Brás. Não é difícil. É só ter cuidado e atenção, tá bom? Beijo e até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho